Oi, cadido! Tudo bem, gostei, mas eles estão com a gente também. Chegou agora, faz o que eles? Deixa o like, o comentário, compartilha. Vai se inscrevendo no canal, ativando a notificação e seguindo lá no Inhas. Instagram! Aroba ou isso? Eu também não. Gente, eu vou seguir, a gente vai fazer uma programaçãozinha bem build, bem na Vareta de Fuego, que foi aqui na praia. Eu acho que desde quando eu vim morar em Fortaleza, que faz praticamente dois meses, a gente não veio na praia ainda. Lorraine já veio, mas eu não saí de casa ainda. A gente tá aqui na barraca do Chico Caranguejo. Então tá, aí vem eu, veio eu na verdade, eu, Lorraine, aí tem a espera de manhã e os outros que estão vindo ainda, ó. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisórias, ó. Primeiro, que aqui já tem uns caranguejos assim, ó. Os caranguejos de verdade, não é muito não, é caranguejo mesmo, ó. Eu queria levar uns pra casa, inclusive, e ali tem as cartas, que são meio bonitas. Olha o tamanho desse daqui, ó. Tem praia, tem grande cor, tem amarela, tem todas as cores. Agora a gente vai esperar e vai dar pra... Olha, dá pra private. Sim. Poder curtir, né, o dominguinhozinho de sol na praia, porque também só faz chover aqui em Fortaleza, né, meus horrores. Esse hospital, período de chuva, tá babado. Os horrores, tá muito quente. Tá uma quentura que só deu na causa. A gente tá esperando manhã aqui pra poder chegar e a gente entrar lá na ola da praia. É bem sucuzinho, bem suculento. Menino, era pra eu ter lavado, era bem roupa e trago pra cá, pra poder secar, viu? Que é o só quente, tá caindo couro. Víde, 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 víde. Vai lembrando de comentar bem muito, viu? Eu tô observando agora nos vídeos que vocês não tão comentando não, né, meus horrores. Então comenta bastante. E a gente também trouxe de pirona. De pirona veio pra praia pela primeira vez, né, mamãe? E trouxe os filhotes dela, né, pra poder andar também um pouquinho, ó. Essa daqui a gente tá pensando em nomes. Aí tem o nome de groselha ou de amor. Olha que bonitinho, mô. Né, meus horrores. Tem que andar também. Que ela é de pirona ali, ó. Vai, solta de pirona que ela pega logo um peixão desse, tem suco. Amanhã vê o tamanho das carpas. Ixi, tá tudo escuro aqui. Que eu tô enxergando é nada. Ó, as carpazinhas. Lohrana, agora pra tu não cair. Pode não. Os caranguejos, manhã, viu, ó. Ó. Ui, eu morro de medo. Ó os caranguejos. Rodrigo, agora se não a cachorra pega. Ó, de pirona já tá aqui dando de mamar os cachorrinhos dela, né, Dipe? De pirona. Ei, mulher. Ela não quer deixar, não, Rodrigo. Ô, mulher, vai dar de mamar com os cachorros. Vai, mulher. Tá doida ou não? Gosto de pirona. A onda de pirona. Chega. Mamãe. Mamãe, de pirona. Chega. Ei, Lohrana, de pirona. Chega, de pirona. Lohrana tá ali na agulha, barriga. E aí, Lohrana, tá gostando, Lohrana? Tá gostando? A chazona tá agitada hoje, viu? Segura. Depois ela tá com medo do mal. Mulher. Eita, boa. E aí, ó. E aí, ó.